Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o segundo dia da nossa campanha, que está lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, onde está escrito assim, porque para Deus nada é impossível. Eu estava orando ao Senhor na madrugada, de domingo para segunda, e o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração para levantar esta campanha de dez dias, por causas impossíveis. E eu creio que Deus vai fazer o impossível na sua vida, por intermédio da tua fé. Amém? Vamos falar com o Senhor nesse momento, vamos clamar a Deus. Serão dez dias, e hoje é o segundo dia, e eu creio que até terminar esta campanha, o milagre vai acontecer na tua vida. O impossível, que é impossível para você, vai acontecer, porque não há nada impossível para Deus. Amém? Exercite a tua fé, aonde você estiver, curva a tua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vê a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Paisinho, eu te amo, e quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui. Estar aqui, Senhor Jesus, orando pelos teus filhos, orando juntamente com os seus filhos. Deus, eu te agradeço, Senhor, por isso. Te agradeço pelo dia. Te agradeço, meu Pai querido, por tudo. Pelo sol, pela vida, pelo ar que respiramos. Te agradeço, Senhor, por tuas misericórdias. Obrigado, ó Pai. Obrigado. Muito obrigado. Hoje é o segundo dia desta campanha, Senhor. O Senhor tem visto, meu Pai, as milhares e milhares de pessoas que têm enviado os seus pedidos de oração. O Senhor tem visto as milhares e milhares de pessoas que aceitou entrar nesta campanha de dez dias de oração. Pessoas estas, Senhor, que estão passando por situações impossíveis. Situações difíceis. Situações complicadas. Eu não sei, Senhor, mas tu sabe qual é a situação que esta pessoa está vivendo. O Senhor sabe, meu Pai, qual é a situação que esta pessoa está passando. Neste momento, ó Deus. Eu quero te pedir, por favor, venha estender as tuas mãos, poderosa. As tuas mãos, aleluia, de amor. As tuas mãos que, quando toca, o milagre acontece. As tuas mãos, Senhor, que, quando toca, o impossível acontece. Eu creio no teu poder. Eu creio no Senhor. Eu creio, meu Pai, em ti. E por isso, meu Pai, estou aqui, Senhor. Porque eu confio em ti. Eu creio, Senhor, Jesus, aleluia, na tua existência. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio no Deus que abriu o mar vermelho. Eu creio em um Deus que fez manar descer do céu. Eu creio em um Deus que fez, aleluia, que fez água zorrada, pedra da roça. Eu creio em um Deus que fez, aleluia, o fogo não queimar Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Eu creio em um Deus que fez, aleluia, eu creio em um Deus que fez, aleluia, eu creio em um Deus que curou o cego, o paralítico, o leproso. Eu creio em um Deus que fez, aleluia, eu creio em um Deus que fez, aleluia, que vai voltar. Que vai voltar para levar todos aqueles que permaneceram fiéis. Que permaneceram acreditando em ti. Que permaneceram, aleluia, guardando a palavra dentro do coração. Que permaneceram, aleluia, inconformado com o pecado que há neste mundo. Eu creio. E é acreditando, Senhor, que eu estou aqui para apresentar estas pessoas diante do teu trono. Diante do teu altar. Apresentar, Senhor, esta causa que é impossível para eles. Que é impossível, Senhor, aos nossos olhos humanos. Quero apresentar diante dos teus olhos. Quero apresentar diante do teu altar. E eu quero te pedir que o Senhor venha, meu Pai querido, compadecer. Misericórdia, Pai. Misericórdia. Esta situação está tão difícil na vida desta pessoa, que esta pessoa está pensando até mesmo em tirar a própria vida. Esta pessoa, meu Pai querido, está pensando em largar tudo. Abrir mão de tudo. Talvez esta pessoa, meu Pai querido, está perdendo a fé. Perdendo a esperança. A situação está tão difícil, está tão impossível, que esta pessoa está questionando. Está perdendo a fé, a esperança. Perdendo a alegria. Oh, Senhor, tenha compaixão. Deus. Deus, tenha compaixão. Compaixão, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse exato momento o céu venha a se abrir. Aleluia. Que o sobrenatural venha a começar a descer na casa desta pessoa, desta vida. Que o sobrenatural venha a começar a acontecer. Aleluia. Dentro da casa desta irmã, deste irmão. Senhor Deus, realiza, meu Pai querido, o impossível. Porque, meu Pai, como está escrito em Lucas 1, e o versículo de número 37, aonde diz que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Esse casamento. Aleluia. A restauração deste casamento não é impossível para ti. A cura deste irmão, a cura desta irmã, deste jovem, desta criança, não é impossível para ti. A porta de emprego aberta não é impossível para ti. A causa na justiça não é impossível para ti. Nada. Aleluia. A conversão deste homem, desta mulher, não é impossível para ti. A libertação deste homem, desta mulher, do vício do cigarro, das drogas, do álcool, da prostituição, não é impossível para ti. Aleluia. Nada é impossível para o Senhor. Nada. Nada. Eu quero apresentar, Senhor, estas causas impossíveis. E que o impossível venha acontecer. Venha honrar, meu Pai querido, a minha fé. A fé desta pessoa que está orando juntamente comigo nesta campanha. Honre a fé. Eu não sei onde esta pessoa está, mas o Senhor é o Deus de perto, também é o Deus de longe. O Senhor é o mesmo Deus aqui no Brasil e também é o mesmo Deus na América. É o Deus na Ásia. Aleluia. É o mesmo Deus na Europa. O Senhor é o mesmo Deus do Brasil. O Senhor é o mesmo Deus dos Estados Unidos. Continua sendo o mesmo Deus no Japão. Permanece inabalável e imutável. Na Holanda, na Itália, na Suíça, em Portugal, na Alemanha, na Bélgica, nos quatro cantos da terra. O Senhor continua o mesmo. Eu quero te pedir que o Senhor venha honrar a fé destas pessoas. Por favor, Senhor, faça o teu querer. Realiza, Senhor Jesus, a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é a perfeita e agradável. E os pensamentos do Senhor para conosco é pensamento de bênção e não de maldição. Aleluia. Eu quero te pedir que o Senhor venha realizar o milagre. Venha curar, venha restaurar, venha libertar, venha salvar, venha justificar, venha fazer justiça. Aleluia. Venha, Senhor Jesus, abençoar, salvar, transformar. Fazer, meu Pai querido, aleluia. Tudo aquilo que o Senhor planejou, preparou para todos aqueles que amam o Senhor. Aleluia. E acredita no Senhor e confia no Senhor. Eu te peço. Amém. Amém, querido. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Respira fundo. Creia em Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não perca a fé. Não perca a esperança. Acredita em Deus. Confia no Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero te pedir que nesse exato momento você venha parar por um minuto. Por um minuto. e venha dizer algumas palavras a Deus de adoração. Diga que você ama Ele. Diga que você o adora, que você quer. Aleluia. Está perto dEle. Diga isso a Ele. Ele está te ouvindo agora. Eu estava aqui orando. E o Espírito Santo do Senhor começou a me mostrar muita gente decepcionada. Muita gente decepcionada. Muita gente decepcionada no emprego. Muita gente decepcionada no casamento. Muita gente decepcionada no relacionamento. Do namoro. No relacionamento de amizade. Eu estava aqui orando e o Espírito Santo do Senhor começou a me mostrar essas pessoas. Pessoas que estão decepcionadas. E eu quero te dizer, preste bem atenção. Não coloque as suas expectativas em nada daqui da Terra. Não faça isso. Não coloque as suas expectativas em nada daqui da Terra. Porque tudo aqui na Terra é falho. Tudo aqui na Terra é falho. E às vezes alguém te decepcionou. Ou alguma situação te decepcionou. E você está aí com o coração angustiado, decepcionado, triste. Até mesmo pensou em tirar até a própria vida. Perdeu a vontade de sonhar. Perdeu a vontade de viver. Porque pensou que a história acabou. A vida acabou. Ei, a vida não acabou. A vida continua. Continua. Aleluia. Não tire a vida. Não deixe de sonhar. Não deixe de viver. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Aleluia. Coloque a sua expectativa a partir de hoje só no céu. Só nas coisas do céu. Coloque a sua expectativa em tudo que há lá. Aleluia. E você vai ver. Você vai ver. Você será feliz. Uma felicidade inexplicável. Uma paz inigualável. Uma vida abençoada. Amém, querido? Amém, querida? Coloque a sua expectativa no céu. Porque o céu nunca vai te decepcionar. Tá bom? E eu quero te pedir. Assim como eu pedi ontem. Eu quero te pedir. Você que está vendo esse vídeo. Não saia desse vídeo sem antes compartilhar. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Compartilhe com sua família. Marca alguém. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Porque assim você vai estar contribuindo para que a palavra do Senhor venha alcançar outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu coração. Os teus pensamentos. Que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas. Receba a paz do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. E até amanhã. Se Deus quiser. No terceiro dia da nossa campanha. E você que já recebeu o milagre. Não se cale. Conte. Para o mundo ouvir. Que o nosso Deus existe. E que Ele é um Deus. Aleluia. Que recompensa. Galar doador. Para aqueles que busca a Ele. Para aqueles que acreditam nele. Para aqueles. Aleluia. Que honra a Ele. Em todas as maneiras de se viver. Você recebeu a bênção. Conte. Testemunhe. Não faça. Não deixe. De testemunhar. Não fique calado. Não faça isso. Testemunhe. Aleluia. Publique no seu Facebook. Ou aqui nos comentários. Ou faz um vídeo. Mas testemunhe. Conte o que Deus fez na sua vida. Amém. E você que ainda não recebeu a sua bênção. O impossível de Deus na sua vida. Continue acreditando. Não perca a fé. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero lembrar novamente. Não deixe de compartilhar. Você pediu oração. Você pediu. Nós estamos aqui orando. Agora eu quero te pedir. Aleluia. Compartilhe. Compartilhe aqui esse vídeo. Compartilhe os vídeos. aqui da nossa página. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. E até amanhã. Se Deus quiser.